Duelo de titãs no Volucato. Winner e Flamengo abriram o playoff semifinal do NBB7, sábado à tarde. O ginásio estava praticamente lotado. Aliás, foi o maior público do ano. E a primeira sexta foi de Nezinho. E a segunda, de Bruno Fiorotto nessa enterrada. O começo da equipe limerense foi muito bom. Mas o Flamengo tinha grandes talentos em quadra. Um deles o Ala Vitor Benic, ex-winner. Nesse passe longo de Marquinhos, sexta de La Provitula. Veja só a insistência de Cris Reyes. Sexta e falta. No contra-ataque, sexta e falta em David Jackson. A resposta vem na jogada de Meince. Marquinhos acerta a sua primeira bola do perímetro. Ronald Ramon faz o mesmo. No último segundo do primeiro quarto, jogada ensaiada e sexta de Guilherme Teichmann. O Flamengo volta melhor para o segundo quarto. Bola de três do argentino Hermann. Em seguida, bola de três do mesmo lugar. Agora com o Marcelinho. Tempo pedido por Dedé Barbosa. O Mengão na frente por um ponto. Veja que linda enterrada de Felício. Mas Bruno Fiorotto não deixa por menos. Não é replay. Fiorotto crava novamente. Winner na frente por cinco pontos. Hermann era impecável. Ronald Ramon também estava com a mão quente. O Flamengo tinha um jogo coletivo excepcional. David Jackson demora, mas converte sua primeira bola dos três. Hermann acerta outra do perímetro. Que partida do argentino. Os times quase não erravam de fora. Bola de David Jackson. Fim do primeiro tempo e a winner na frente do placar. O Flamengo volta a pontuar com o Marquinhos no terceiro quarto. Ramon tinha 100% nos tiros dos três. E o Dominicano estava impossível no jogo. Nesse pé-bola de Nezinho, o armador reclama e toma técnica. Que partida de Ronald Ramon. Meense manda David Jackson na placa de publicidade. Ramon mandava bem também nos passes. Sexta de Cris Reyes. Hermann retorna ao jogo. Sexta e falta no argentino. Placar final do terceiro quarto e a winner na frente. O começo do último quarto é terrível para a winner. A equipe limeirense fica seis minutos vendo o Flamengo pontuar. Nada caía da winner. Era um erro atrás do outro. Já o Flamengo... A winner fica descontrolada em quadra. Depois de um longo e tenebroso inverno, sexta de David Jackson. No placar, Mengão na frente. Bruno Fiorotto mantém as esperanças do torcedor. Mas o argentino Hermann é cirúrgico dos três. Sexta e falta em Bruno Fiorotto. O jogo é dramático. Bruno Fiorotto continuava sendo um gigante no garrafão. No placar, Flamengo cinco pontos na frente. A bola do jogo é essa de Vitor Benitti. Não dava tempo para mais nada. Fim de jogo no Volucato. Winner 78, Flamengo 85. A vitória era tudo o que a gente queria e acabou não acontecendo. Mas a gente tem que estar de cabeça erguida, saber que o playoff é isso mesmo. O time do Flamengo tem muita qualidade. A gente jogou quatro minutos mal do último quarto, eles abriram. E aí ficou difícil buscar. Tentamos, lutamos, mas não conseguimos. Mas a gente sabe que é só um jogo. E a gente tem todas as condições de reverter isso ainda. A série está aberta. A gente vai agora se concentrar para o segundo jogo para tentar empatar isso aí. Deixar o time do Flamengo a ter o controle do jogo, isso é complicado. A gente sabe que esse negócio, esse fator de mando de quadro, de quadro, acho que é muito subjetivo. A gente sabia que tinha totais condições do Flamengo chegar aqui e ganhar, como a gente tem totais condições de ganhar fora. Mas esse aí foi o fator principal. A gente ficar tanto tempo assim sem ter o controle, sem marcar um ponto. A gente ficar tanto tempo assim sem ter o controle.